Pessoal, o dono desses cachorrinhos é um andarilho, está aqui o carrinho dele. Ele foi internado por conta da Covid e os cachorros estão aqui na porta do hospital esperando o dono. Este é o local onde os cães do seu Oswaldo aguardavam pela sua saída, próximo à ala Covid do Hospital Santa Cruz, aqui de Canoinhas. Infelizmente, seu Oswaldo faleceu e os seus quatro cães, assim como outros tantos, enfrentam a dificuldade de conseguir um novo dono. Nos primeiros dias eles ficavam só lá, tanto que alguns voluntários foram lá dar ração, comida, trocar água, colocar cobertas para esses cães. Depois, esses cães acabaram voltando ali para a região do Campo da Água Verde. Tem uma casa ali em que o pessoal ajudava a cuidar desses cães, que tem casinhas na frente da casa, inclusive. Então, três desses cães voltaram para a frente dessa casa e eles andam por canoinhas, voltam para lá para dormir e para comer. E tinha uma cadelinha um pouquinho menor que parece-me que já era do seu Oswaldo. Ela surgiu já com ele, né? E essa cadelinha está na casa de uma amiga do seu Oswaldo. Essa amiga do seu Oswaldo até recolheu os quatro, mas esses três que já eram de rua anteriormente, eles acabam pulando os muros e voltando para as ruas. Um dado preocupante é que durante a pandemia o número de abandono de animais aumentou drasticamente. O Brasil todo, que aumentou cerca de 70%, e aqui em canoinhas a gente viu esse aumento também. E houve o aumento de casos, tanto de abandono quanto de cães acidentados e doentes. E as doações, infelizmente, diminuíram muito. Então, a pandemia dificultou ainda mais um trabalho que já era extremamente difícil. O Grupo Resgate já ajudou muitos animais em situação de risco, dispondo de alimentação e um trabalho de cuidados com a saúde, antes de dispor animalzinho para adoção. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Não adianta a gente ficar buscando culpado, tentando achar que alguém tem que cumprir isso, que tem que fazer isso. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? E eu fiz minha parte adotando sete cães e quatro gatos, né? E também é muito importante a gente adotar e não acumular. Saber fazer a adoção consciente, né? Toda a família da Milena é apegada aos animais. A adoção com consciência serve de exemplo para a nova geração. Quando a gente salva um bichinho, a gente está salvando a gente mesmo. A sensação que dá, assim, nossa, aquece o coração, transforma a vida da gente. Teve o Paçoca, aquele cinza que você viu ali fora, eu resgatei ele numa época que eu estava numa depressão muito grande. Eu tive uma depressão, assim, profunda, e quando eu resgatei ele, assim, parece que aquilo... Eu estava buscando um propósito para a minha vida quando eu encontrei ele. Aí foi ali que eu achei esse propósito. A gente sabe, Tati, que o cão é o melhor amigo do homem. Mas o homem tem sido o melhor amigo do cão? Poucas pessoas, infelizmente, né? A gente pode ver que não, né? Pela quantidade de abandono, pela quantidade de maus tratos, de animais que a gente encontra atropelados, as pessoas atropelam e não prestam socorro, de animais doentes e das pouquíssimas pessoas que têm adotado. Nós temos a página do Grupo Resgate no Facebook e temos o oficial Grupo Resgate no Instagram. As pessoas podem entrar em contato por meio de mensagem, vão passar por uma entrevista, porque a gente tem todo um cuidado na hora de adotar um animalzinho para que ele vá para um local seguro. E aí a gente finaliza a adoção. Obrigado. 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 Obrigado.